Opa, Rafael Souza da Universidade de E-Commerce. Na aula de hoje eu vou falar pra você de quatro motivos que são responsáveis pelo cliente abandonar o carrinho na sua loja virtual. Por que é importante você saber esses quatro motivos? Porque em cima disso você consegue reverter e aumentar em até 20% o número de vendas da sua loja virtual. Um ponto importante que você precisa saber também é que alguns usuários vão abandonar o carrinho e é natural que eles abandonem. Porque muitas pessoas estão só pesquisando, algumas pessoas não estão de fato com a intenção de comprar naquele momento. Então você ter um número de abandono de carrinho é natural. O que a gente vai falar nessa aula são os usuários que estão de fato com a intenção de comprar na sua loja virtual e eles vão abandonar essa compra porque eles vão sentir alguma insegurança ou alguma insatisfação com o carrinho que eles estão vendo. O número médio e aceitável de pessoas que vão abandonar seu carrinho porque elas só estão pesquisando, elas não estão com a intenção de compra naquele momento, é pouco mais de 50%, 60% de pessoas vão sim abandonar o seu carrinho. E ok, isso é normal, isso é aceitável. Quando o número excede demais isso daí, aí sim você está com um problema grave no seu carrinho e que você precisa avaliar esses quatro pontos que eu vou apresentar para você. O motivo número um e um dos principais é o frete. Normalmente o cliente só sabe quanto ele vai pagar no frete quando ele chega no carrinho. Até ele chegar no carrinho, normalmente ele não sabe quanto vai ser o frete porque ainda não fez o cálculo, não fez a simulação colocando o CEP dele. Então quando ele chega no carrinho, que é a hora que ele vai fazer essa simulação, ele descobre o valor do frete. E aí ele abandona quando o frete é um valor acima do que ele está disposto a pagar. Como você faz para resolver essa questão? Primeiro você precisa ter possibilidades de negociar o seu contrato no correio para ver se você consegue trabalhar com fretes menores ou ter algumas transportadoras, logística própria, depende do que você atua, se você atua localmente. Ter a opção de retirar no local, porque aí o cliente não paga frete, mas ele vai retirar na sua loja. Então você ter várias outras formas de frete e deixar o cliente escolher faz com que ele tenha possibilidades de ter um frete um pouco mais barato, um pouco mais econômico, para que ele consiga fechar a compra com você. Ou você trabalhar técnicas de frete grátis com compra de valor mínimo. Então compra acima de X reais, frete grátis. Isso faz com que você aumente um pouco o ticket da sua venda e o cliente ganhe o benefício do frete grátis. E aí dessa maneira ele passa também a converter mais. Então o frete, a pessoa, o cliente descobrir o valor de frete no momento que ele está no carrinho é um dos principais motivos de abandono e você precisa estar atento a essa questão para você reverter e resolver, na verdade, amenizar o máximo possível. O motivo número 2 é o prazo de entrega. Mesma coisa, o cliente só vai ter acesso ao tempo que demora para chegar o pedido dele. Quando ele chega no carrinho, ele está fazendo a simulação de preço e prazo de entrega. E aí quando o prazo é muito extenso e num período fora do que ele está disposto a esperar ele também abandona esse carrinho. E aí de novo, você precisa trabalhar opções de frete onde você consiga negociar com o seu operador logístico sendo correio ou transportadoras ou logística própria em alguns casos para que o prazo seja o mínimo possível ou no mínimo semelhante ao dos seus concorrentes para que você não tenha um abandono de carrinho muito grande devido ao seu prazo ser muito extenso. Um prazo de entrega muito extenso na maioria das vezes vai resultar em diversas pessoas abandonando o carrinho porque as pessoas hoje não estão dispostas a esperar muito tempo para receber o produto. Então fique atento com essa questão tenta negociar outras possibilidades com os operadores logísticos para que você amenize essa questão na sua loja virtual. Um terceiro motivo está relacionado com as questões de segurança. Quando o cliente chega no carrinho é o momento que ele define se ele vai avançar na compra ou se ele vai abandonar. E nessa hora é a hora que ele vai se atentar também às questões de segurança para saber se ele está navegando em um ambiente seguro lá com o cadeadinho, o HTTPS ele vai ver se você tem os selos de segurança pode ser que ele já tenha visto isso quando ele entrou na sua loja ou na hora que ele está na tela do produto porque alguns clientes já fazem essa análise anterior. Mas muitos clientes, muitos usuários deixam para fazer essa análise no momento do carrinho porque é o momento onde ele decide avançar onde ele vai colocar os dados dele onde vai colocar o cartão ou ele vai declinar ou ele vai abandonar essa compra. Então você deixar explícito e claro os seus atributos de segurança na tela do carrinho é essencial para que esse cliente não fique desconfiado para que você passe a maior credibilidade possível e ele avance no processo de compra e não fique inseguro em comprar de você. E o quarto ponto aqui está relacionado com a usabilidade que seriam as questões usuais ali de navegação do seu carrinho de compra. Então às vezes o cliente chega no carrinho ele está escolhendo um produto escolheu, foi para o carrinho. E aí no carrinho não mostra a foto do produto ou mostra uma foto padrão. Imagina que ele está em uma tela escolhendo uma roupa e ele escolhe a roupa na cor vermelha. E aí quando ele vai para o carrinho aparece uma foto da roupa branca escrito cor vermelha. Mas a foto não é a vermelha. A foto é uma foto padrão branca. Isso vai causar incerteza, vai causar insegurança e ele vai abandonar porque ele vai ficar em dúvida se aquele é o produto de fato que ele vai receber na casa dele. Outras questões de usabilidade é você ter distrações na tela do carrinho. Então você chegou no carrinho é a hora que você tem que focar a atenção do usuário para ele concluir a compra. E aí muitas lojas acabam colocando distrações colocando outras promoções outros anúncios e deixa o cliente navegar para as outras ele sai do carrinho e vai navegando para outras áreas do site e depois ele acaba dispersando a atenção dele e não concluindo a compra. Então o carrinho de compra é onde você tem que de fato focar toda a atenção para que o usuário avance e conclua aquela compra que ele está fazendo. e você consiga também deixar claro para ele tudo o que ele navegou anteriormente esteja explícito nessa tela do carrinho. O produto que ele escolheu a cor, a descrição, o preço todas as informações que ele já pesquisou anteriormente tem que acompanhar e o carrinho tem que mostrar novamente essas informações para que o cliente tenha certeza do que ele está fazendo. Caso contrário, qualquer interrogação na mente dele ele vai abandonar e não vai concluir a compra na sua loja virtual. Então essas são as quatro principais motivos que levam um cliente a desistir a abandonar o seu carrinho de compras que você precisa entender qual que são eles e saber o que fazer para que amenize para que você diminua essa probabilidade e você dessa maneira aumente em até 20% o número de pessoas que vão concluir a compra e não vão abandonar o carrinho na sua loja virtual. Beleza? Bom, espero que tenham gostado dessa aula. Valeu, até a próxima aula. Obrigado. 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 Obrigado.